Eu sei que muita gente, pra não dizer todo mundo, reagiu assim na hora de ver as músicas do CD Gran Paradiso e se deparar com uma música chamada COIENESCAT O que que o Guilherme tem na cabeça? Ele pegou um teclado e bateu assim e falou Nossa, tá ok, esse daí é um bom título de música Então o vídeo de hoje vai ser praticamente um aulão explicando pra você o que que significa COIENESCAT E aí, tudo bom? Antes de começar o vídeo, eu queria fazer aqui um pedido muito rápido pra vocês Nós entramos de cabeça pra ajudar a Ana Carolina Setúbal Pra quem não conhece, ela tem câncer de fígado e tá aí precisando assim, urgentemente de doações pra ajudar no tratamento Sabemos que o nosso serviço público é assim, com todo respeito, uma sonora bosta Então a gente entrou de cabeça aí junto com o nosso grande irmão que a vida nos deu Que é o André Litt, vocalista da banda ID2 E vocês devem conhecer Quem puder ajudar com qualquer quantia, gente Seja da... se você tiver, o que você tiver no seu bolso 10 reais no seu bolso, vai ser assim, uma coisa sensacional O Instagram dela vai estar aparecendo aqui na tela Não sei aonde exatamente Mas você vai lá no Instagram dela, segue Ela tem todas as informações, coisa de informação de banco Tudo exatamente certo pra você poder colaborar com ela Seja ou com o dinheiro, né, obviamente Ou então com remédios que ela precisa, tá legal? É sempre muito bom poder ajudar alguém de verdade, né? Depois desse recadinho rápido, eu disse que ia ser muito rápido Vamos lá Pra falar de conha nessa... Eu preciso responder a principal pergunta Tony, como é que eu falo esse negócio? Eu vou te ensinar Primeiro você tem que entender que essa palavra vem da língua Hope Que significa uma vida desequilibrada, uma vida fora do eixo, em confusão, desintegrada Como aqui a gente gosta de explicar tudo direitinho pra vocês A língua Hope é falada pelos índios Hope Que vivem no nordeste do Arizona, nos Estados Unidos Tudo bem que hoje diminuiu um pouco a população deles Eles falam praticamente o inglês normal Só que eles falavam antigamente a língua Hope Vibe Rosariana também é cultura americana Agora, na hora de falar a palavra, tem uma diferença A palavra é koyaniskatse, né? Se falaria assim por causa dos dois A's Só que na língua deles, que no caso seria a língua Hope O A se troca pelo E Então é muito fácil Então vamos trocar? Vamos aprender? Vamos trocar agora a palavrinha? Então quando você for falar, o correto não é koyaniskatse O certo é koyaniskatse Eu vou repetir mais uma vez pra você entender O correto não é koyaniskatse E sim, koyaniskatse Koyaniskatse Tem um i aí no meio, entendeu? Então simples, prático, fácil Tá aí, primeira coisa que já desmistificou É koyaniskatse, a forma que se fala Eu não duvido muito que o Guilherme tenha se inspirado no filme Koyaniskatse de 1982 Uma curiosidade sobre esse filme é que assim Ele não tem nenhum diálogo É isso mesmo que você ouviu Não tem nenhum diálogo Agora pensa comigo Filme koyaniskatse de 1982 Onde não tem nenhum diálogo E casos de família Ambos a 80 km por hora Qual é mais chato? Agora vou deixar que o próprio Guilherme fale Da sua inspiração na hora de compor koyaniskatse A oitava faixa é koyaniskatse Koyaniskatse é uma palavra da tribo hop americana Que significa vida em desequilíbrio Vida desequilibrada Era uma tribo americana Que ela vivia regrada a testosterona E drogas e cocaína E isso fazia com que eles tinham dias muito complicados A gente tem o costume de olhar para as coisas E dizer que é tua Isso principalmente quando as pessoas que te cercam Então não significa que você gosta de algo Ou você gosta de alguém Que esse algo é seu ou essa pessoa é sua Antes de a gente tomar qualquer decisão na nossa vida A gente sempre tem que se perguntar Quero estar? Posso estar? Deveria estar? Porque sobre a visão do imediatismo Eu acredito que as coisas são justificáveis Mas a partir do momento que você toma isso a um médio prazo Isso complica um pouco as coisas Porque as suas escolhas As nossas escolhas, perdão Elas atingem outras pessoas E se as pessoas estão Ou as coisas estão prometidas a algo Atingem a terceiros E isso afeta uma família E isso afeta uma empresa Então a gente vê que as coisas andam muito sem consequência Elas sempre foram Mas andam muito sem consequência E nós temos que nos perguntar algumas coisas às vezes Aliás esse projeto foi muito bacana do Deezer Colocar aí o Rosa de Saron Para explicar faixa a faixa do novo disco Do Gran Paradiso Se você nunca ouviu e quer ouvir aí todas as explicações do novo CD da banda Eu vou deixar o link aqui embaixo Você só vai aqui clicando no link E pronto! E se você gostou do vídeo de hoje Eu peço pra você deixar logo o seu like Que ajuda demais o vídeo a ser recomendado pra mais pessoas ainda Eu vou pedir pra você também se inscrever no canal da Vibe Rosariana Ativar o sininho Pra toda vez Quando tiver vídeo novo Você já ficar ligadinho Não é verdade? Porque parece que mesmo assim O YouTube insiste em não levar o vídeo Pra quem é inscrito no canal Infelizmente Mas o que a gente pode fazer? Não é verdade? Aproveita também e se inscreve Nas redes sociais da Vibe Vai estar aparecendo aqui na tela Nosso Facebook Nosso Twitter Nosso Instagram também Então se inscreve aí A gente posta muita coisa bacana relacionada aí A rosa de Saron E é isso! Muito rock, fé e poesia na sua vida E lembre-se sempre que nós estamos juntos aqui É isso! É nóis! Valeu! Beijo! Se você se juntar agora Até a Bravo! Tchau!